Você é o primeiro campeonato do ZENIT, como é importante essa medalha? O teu primeiro título como ZENIT, como é importante este acontecimento para ti? Muito importante para mim, para minha carreira, meu primeiro ano fora do Brasil, e conseguir esse título tão importante aqui na Rússia, para mim também, acho que é muito gratificante. Isso é muito importante para mim, é o primeiro título da minha carreira, o primeiro ano depois que eu saí do Brasil, o primeiro título não do Brasil, então eu muito feliz, que eu já consegui conquistar o campeonato na Rússia. Houve a sensação de que a победa se torna? Em algum momento pensava, que a vitória poderia esclarecer ou não. É um jogo, acho que as duas equipes têm chance de ganhar, quem erra menos ganha, então acabamos pecando um pouco ali no começo, não só um, mas todos, e conseguimos reverter isso para sair para a vitória. Isso é uma igra, em que jogam todas as duas equipes, então todas as duas equipes sempre podem победir, a outra победa pode esclarecer. Nós começamos em primeiro, começamos muito bem, não conseguimos errar, mas na verdade, a nossa equipa победou, e a победa não esclarece. é uma equipe de estrelas,